Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. Bom, é isso, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai. O vídeo agora é um FD de anime da temporada, no caso, o anime em questão que eu quero debater um pouco é Shadow House. É um anime muito interessante, principalmente pela possibilidade de reflexão de temas paralelos ao anime, na verdade. O anime em si é redondo, ele tem uma direção funcional, a premissa dele é muito interessante, a mística dele lembra muito, sei lá, animes mais fora da caixa, com coisas bem fantásticas, bem fantasiosas, mas bem feitas. Então é um anime com uma boa direção, com uma boa animação, perfeito, claramente, mas instigante principalmente por causa do contexto, é um contexto, um enredo, uma atmosfera, funcionais no sentido de originais, no sentido de instigantes. Então Shadow House é um anime que me instiga bastante, é equilibrado, ele não é o que eu mais gosto, ele não é o que mais me empolga, mas ele é um anime redondo, é um anime bem redondo. O que eu posso dizer um pouco dele? Primeiramente tem esses personagens aqui, no caso a Kate, que é uma sombra, e a Emilico, que são as duas protagonistas. A Emilico é uma cópia da Kate, a Kate ela é uma sombra, ela literalmente é um ser humano, é recoberto por fuligem, por uma aura, por uma sombra, ela é tipo um buraco negro, ou algo que não reflete luz no seu preto. Quando você absorve todas as luzes, as cores do espectro visível, você fica preto. Cor branca reflete todas. É, então, ela absorve todas as cores, a pele dela absorve todas as cores, o cabelo dela, o olho dela, o corpo dela absorve todas as cores da luz. Ou ela tem uma propriedade específica que recobre o corpo dela, porque ela tem fuligem que sai do corpo dela como se fosse vapor, então ela é meio que um ser amaldiçoado. Então, esse é o paradoxo do anime. Todos os nobres, os seres humanos, entre aspas, as pessoas que fazem parte da sociedade, e vivem numa casa específica, que é uma casa isolada do mundo real, ou isolada do mundo, qualquer mundo, é uma casa tipo uma mansão, um castelo, ou algo do gênero, que tem vários membros, provavelmente da mesma família, que tem essa condição, que são chamados de shadows, que são pessoas que, aparentemente, absorvem toda a luz visível, não tem cor na pele, ou a cor é plenamente negra, ou preto, é 100%, todas as partes do corpo são indistinguíveis, de coloração indistinguível, e tem a característica de que as emoções expressadas fazem com que uma espécie de fuligem desprenda-se do corpo. Naturalmente, eles já vão perdendo fuligem. É como se a gente mesmo desprendesse e perdesse células da pele. A gente faz isso. A poeira do chão é, literalmente, células da pele, grande parte, não sei qual a porcentagem, mas, em grande parte, a poeira que você respira, ou que está no seu computador, ou que está ao seu redor, são células mortas. Então, essa fuligem é meio que uma metáfora de o corpo se regenerando e morrendo. Só que tem o destaque maior, que quanto mais emocionalmente instável ou nervoso você está, a fuligem começa a evaporar do seu corpo. E não tem um efeito colateral, necessariamente. Ela simplesmente começa a propagar. E aí tem a pegada mais interessante. A fuligem, quando ela se acumula, ela ganha vida própria. Como se a alma da pessoa, se a energia vital da pessoa se desprendesse junto à fuligem como emoções negativas, e dependendo do acúmulo dessa quantidade de fuligem, digamos, uma massa de 2 centímetros, de, sei lá, 30 centímetros de fuligem, entendeu? Uma sujeira muito acumulada, faz com que essa fuligem ganhe uma vivacidade. Ela fica viva. Ela se torna um ser vivo. Entre aspas, um ser vivo. Isso é extremamente interessante e tem a ver com a maldição dessa família, que não foi explicada ainda, porque eu estou fazendo essa review com o episódio 5. Eu queria fazer depois, mas eu vou fazer agora nessa review. Então, isso é muito legal. Assim, tem elementos muito interessantes nesse anime. Muito interessantes mesmo. E outros elementos extremamente interessantes são exatamente as bonecas. As bonecas são seres... São ditos bonecas, mas eles são seres humanos, que são os rostos e que são cópias dos seus nobres. A Kate tem a cópia chamada M-Nico. Aí tem o Chown, que é a cópia do John, que é um sombrio também. Tem o Patrick, que é um sombrio. E tem a cópia dele também, que eu acho que é o Rick, se eu não me engano. Aí tem a Louise, que é a cópia da Lou, por exemplo. Então, tem vários personagens aqui que tem o seu Doper Ganger. O Doper Ganger, a sua cópia igualzinha, no sentido de aparência, mas não amaldiçoado. E eles são chamados de bonecas e eles são as pessoas que cuidam dos seus... dos seus... sei lá... originais. Pode ser assim. São os serviçais dos originais. Vou passar as imagens pra vocês aqui no grupo que eu falo, pra vocês darem uma olhada nas imagens. Quer ver? Então, aí aqui tem a sombra e a original. Emily, que é a Kate. Então, os originais, eles são a nobreza. E os serviçais, que são literalmente empregados, são a cópia da pessoa. Só que eles são chamados de boneca, mas eles comem, eles têm necessidades normais, eles são seres humanos, que pensam que são seres artificiais. Como é que se cria essas bonecas, se eles são ou não feitos em laboratório, se são produtos de mágica, de maldição, não sabemos. Sabemos que eles não têm a mesma personalidade, nem a mesma mente. Eles são completamente desvinculados ao seu original. Ou seja, a Emily, que tem uma personalidade própria, tem vontade própria, tem... Enfim, tudo o que ela faz é por ela mesma. Ela é um indivíduo pleno. É como se fosse uma irmã gêmea da Kate. Então, isso é muito interessante também. Tirando essa ponto da fuligem ficar acumulada e ganhar vida própria, tirando toda essa fantasia, esse cenário extremamente interessante, que é a da nobreza, presa num castelo, numa casa, e tem empregados que são equivalentes a eles. E tem a pegada do debut, que se o empregado for ruim, ele é descartado. Ou seja, ele é assassinado ou algo do gênero, que a gente não sabe o que acontece com o empregado ainda. Pelo menos eu ainda não sei. O anime ainda não chegou nessa parte. O que aconteceria com um empregado, cópia do Perganger, do original, do Shadows, que fracassasse na sua missão de ser uma cópia? Ele é um ser humano? Ele se alimenta? Ele morre? Ele tem pai? Ele tem mãe? Como é que ele é feito? Quem é o original de verdade? É a sombra que é o original ou é o humano que é o original? Está invertido ou não está invertido? Qual o contexto maior desse cenário? É um cenário extremamente instigante. Aí tem todos os paradigmas psicológicos que você pode fazer. De um ser ou outro expressar a sua individualidade, você não ser a sua individualidade. A gente tem isso na internet. Nosso perfil da internet pode meio que ser uma camuflagem, uma maquiagem do que a gente é. Reflete o que a gente é, mas não é o que a gente é. E ao mesmo tempo é uma cópia da gente, diferenciada, uma cópia corrompida. Uma cópia que idealiza às vezes o indivíduo original. No caso, o ideal da Kate poderia ser Emelico? Poderia. Por quê? Porque a Emelico não tem a maldição da Fuligem, como a maldição da escuridão ou algo do gênero. Então, tem muita coisa, muita pergunta. O cenário é incrível. O cenário é amplo. A premissa desse anime tem muita coisa legal pra fazer. Dá pra trabalhar a fundo psicologia, drama. Dá pra trabalhar ficção científica. Dá pra trabalhar mundo mágico, mundo surreal. É um anime muito rico. Riquíssimo mesmo. Então, ele já vem com toda uma atmosfera, toda uma contextualização, uma densidade, que podem ser desenvolvidas. E é muito surreal. É um anime muito, assim... Aqueles animes que realmente tiram você do eixo porque ele é muito diferentão. É original, criativo, diferentão. Assim, o anime é extremamente interessante. Como eu falei, ele não é o anime que eu mais gosto, mas ele tem potencial de mensagem, de crítica, de elaboração intelectual, filosófica enorme. Logicamente, ele não vai caminhar pra isso. Ele é um anime mais de entretenimento, infelizmente. Mas ele teria um potencial incrível de ser um Sky-Fi ou alguma coisa a mais sem nem. Eu acho que ele vai ficar mais pra um anime de fantasia mesmo. Mas mesmo que ele não elabore a parte sem nem, só o que ele elabora, só o que ele já tem dado ali, ele é, acho que é de uma mangá, né? Deixa eu conferir. A base dele é mangá, né? Mangá. Só o que ele elabora ali, já é mais do que... do que grandioso. Ele só tem 13 episódios e já tá no episódio 5. Ele não vai desenvolver nem um quinto do mangá. Fora que eu não sei se o mangá, ele desenvolve isso também, porque tem essa pegada de você fazer uma história, ela ser grandiosa, ter muitas amplitudes, muitas direções que ela pode tomar, só que você como escritor, como chefe da obra, escolhe não desenvolver. Isso é uma escolha do... Enfim, por falta de capacidade ou por escolha mesmo de percurso da obra, de acordo com o autor. Então eu não sei de onde vai parar esse negócio. Eu digo que ela tem potencial, que ela é riquíssima, mas eu não sei se vai desenvolver várias coisas, se vai ser só mais uma obra mais... sei lá, normal, comum, embora muito boa, pelo menos no que ela se propõe, mas eu não sei. E eu não vou ver o mangá, eu vou ver só o anime, e vou descobrir até onde o anime vai. Espero que tenha um grande mistério, porque é um anime extremamente rico. Como eu falei, tem muito conteúdo, ou muito potencial. É um anime que tem potencial demais, assim, latente. que dá pra ir pra vários caminhos e dá pra desenvolver várias coisas muito interessantes. E eu fico realmente curioso se vai ou não desenvolver. Até o momento, os protagonistas, que é a Emily com a Kate e outros outros funcionários lá, os bonecas, no caso, dos sombrios, dos Shadows, são legais, são diversos, tem ali uma interação interessante um tanto infantil, deles aprenderem o cenário, de aprenderem o contexto. E a Emily dorme numa espécie de caixão, é estranho. tem esse ponto também. E, enfim, vamos ver o que acontece. Esse é o review inicial, talvez tenha mais reviews com outras informações, mas o anime realmente promete, ou pelo menos, se não cumprir, ele tem, pelo menos, tá seguindo uma linha razoável, uma linha funcional, mas mesmo que ele não cumpra a potência dele, ou seja, não efetiva a potência dele, é um anime que, só pela premissa, só pela diferença, pela fantasia, pelo ângulo que ele pega, e por ser competente no que ele faz, até o momento, é um anime de destaque, é um anime realmente bom. Então é mais ou menos isso, esse foi o review de Shadow House, e até mais, até o próximo anime de temporada, não sei qual, vou ver aí, um anime bacana, tem uns legais aí, que eu não falei ainda, que eu queria falar, e tem alguns que eu queria deixar mais episódios vim, outros que eu não consigo achar os episódios ainda, tô esperando o Fonsilber fazer, tipo Godzilla, pra poder falar um pouco. Godzilla tá muito bom também. e é isso aí. Olá pessoal, até mais, até breve.